Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Domingão, domingão Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bom demais Lá vem o Eric, falta o novato Ele disse que tem medo de areia Na manhã, novato, na manhã, novato Na manhã, na manhã, isso aí Boa Boa, boa A areia é como eu digo sempre, mano É acelerar A areia é mão no canto Mão no canto toda hora, fi A areia é isso Se quiser Fique em pé Mão no canto e dale Não deixe a frente da moto Baixar não Porque aí ela faz caminho na areia Tá ligado? Então o segredo da areia é Mão no canto Aqui é tragédia Caramba, isso é dentro da cidade, mano Imagina Não tem carro e tem que andar aqui É doideira, né, não? Esqueça tudo Mas aí a galera evita essas ruas, né Que são mais ruins Tem outras paralelas que são melhores Essa daqui é porque tem um certo Declive Declive Sei lá É mais alta Aí a água pega a velocidade, né? Todo mundo aí? Falta um Lá vem Lá vem Ó o olho, Eric É Tá chorinho O livro Tá chorinho Bora Isso co É Não É Ah 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 É pressão, fio, é no dozão Criança tem que ter cuidado Pra lá Pra ali, pra ali Poeira, fio Pera aí, ó Sempre aceleração Porque se não acelera, ó A moto é terra-frente, tá ligado? Mão no canto, fio Como eu tô na frente é bom porque eu tô sem óculos, né? Aí eu consigo enxergar melhor Eu consigo acelerar melhor Se tivesse mais pra trás Eu tinha que pegar mais na manha A gente já vai dar uma entradinha ali pertinho Hoje eu tô na empolga Mas como eu sempre falo, mano Cuidado nessas áreas Por quê? Vem carro e vem moto Então, imagina tu tá fazendo a curva aqui O teu limite e tem um carro Aí tu não consegue mais abrir, fechar E se ajeitar Aí lascou E vou curvinha dessa Aí vem um carro Se eu não conseguir mais fechar a curva Eu vou bater, meu mano Entendeu? Aí você quer bater de frente com o carro? Não, sabe? Não quero Então anda devagar, fio Tá ligado? Simbora Ali vai ter uma entradinha top E um desafiozinho Uma subidinha Esperar a galera pra gente entrar Uh Uh Bora Todos ok? Bora simbora Começa mais um trechinho Aqui tava com a lama, fio Desgramada Mas secou Ai Sem pé no chão Que aqui não é patinete Mas às vezes tem que botar Tava com muita vala aqui Porque tava com muita lama, né? Agora a lama secou Ficou a seca Agora só tem galho Ai, ai Ai Caraca Acabei de falar que só tinha galho Galho de verdade, viu? Tá maluco Ah, boa Tá Fechou a trilha Olha isso Pera aí Que agora pôr na minha boca Vem aqui Você tá doido, fio Ai Fechou, viu? Fechou A trilha Vai galho Vai galho Vai galho Vai galho Não dá nem pra ir muito rápido, mano Porque Pegar um galho desse na cara Delete Cadê a turma? Cadê a turma? Conferir o áudio Porque às vezes fode o áudio, mano Essas pancadinhas que dá Às vezes bate o microfone É o suficiente Pra dar uma desconectada nele Esse microfone não é cheio da Da putaria Aqui é a subidinha Cadê? Vai pra lá Aqui Fica, meu ponto Vá Pô, antes era mais massa do lado de cá Deu um voo do caralho Olha aí Deu aula Bora? Bora Ainda vai pegar outras ladeirinhas ali Pra depois voltar pra trilha Bora Antes era massa Vinha por aqui, né? Era um voo da porra Mas olha a vala Como é que tá? Já não dá mais Eu vi Ô, Eric O negócio é que Quando tu tá vendo uma vala Tu tá querendo sair dela, mano Fica nela, tá ligado? Porque senão a frente levanta E tchau Vai nela Confia e vai É Lá na frente esquerda Bora, bora Continua Dando uns toques aqui É o Eric É o Eric que faz tempo que não anda, né, mano Meio que dá uma resetada no cara E assim Às vezes onde ele andou Não andava no mesmo terreno que a gente tá andando, né? Ou seja, tem uma subidinha Tem área Então é bom sempre dar um toque, mano Eu sempre dou um toque que eu vejo que tá, né? Dando um vacilinho ou outro Sempre dou um toque Tem cara que não gosta não, tá ligado? Mas Os caras que são bravos mesmo Sempre escutam, né? O toque E Espero que eu esteja ajudando, né? Cuidado Ui Vamos lá Uh Boa É pressão, galera Olha, Marcelo Boa É Nessa ladeira de cá tem um abelha Tem um quê? Um maribone Eita, porra Aquela outra ali dá pra subir? Dá Qual? Eu vi nela Subi nela Boa, viz Sobe também Sobe Uh Cuidado, Eric Eita, porra Eita, porra É É Não, não Ixi Gostou, viu, Marcelo? Uh Vamos nessa Uh 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 Agora já tá loucura já Um por cima do outro Uh 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 Vamos pra outra É só brincadeira, mano É só resenha aqui E abriram o outro aí E abriram o outro aí, ó Uh Uh É pressão, viu, menino Boa, Eric Boa, Eric Massa, né? Boa Descer na manha aqui B Boa, bala Falta? 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 Cade o capa Cade o outro Está lá em cima? Cade o outro Vei, está lá em cima Acum vai ter um cavalo lá Aaaa